É o Joyce P, fechadão com o DJ Paulinho da Lança Funk E é mais ou menos assim, se liga, ó Ah, nosso bote tá pesado, hoje não tem pra ninguém Mas vai embrasar nas pistas de Ornette e Minicent Pra maluco tá prontinho, arovente bem cromado O Porsche Cayenne novo é teto solar espelhado O kit é o do momento, claro não pode faltar É a bombeta da New Era, lupa 24K Camisa da Ed Hard, o oitão da seleção O pescoço aquele terço que é pra nossa proteção O puço é um Rolex, na orelha o Bluetooth No baile exala mesmo o cheiro do anti-anti-u Camarote tá lotado, já tá cheio de mulher Morenal e valorinha e a jabá se tu quiser A bebida aqui no baile, nós tá tendo de montão E de Apple, Ballantines, várias daça com o Xandão E no balde prateado, nós atacamos o Red Bull O litrão de Red Label, por onde fica a sussurro Recalcado se incomoda, com a condição da firma A jovinha paga um papo, os moleques intimida E quando nós vai pro shopping, nós quer levar a loja inteira De me dar, ficar diferente, quando saco a papoteira Perguntar que eu sou saltante, que eu sou jogador Perguntar como que faz pra andar com o outro O segredo disso tudo é ter muita fé em Deus Você enxerga seus defeitos, não vem procurar o meu Assim eu levo a vida, gosto de tirar o lazer Vou sentar fã de verdade, com dinheiro e poder Recalcado fica puto, se é bovinho passa mal Quando vê na gente está aqui, lá na mídia nacional O bote está pesado, hoje não tem pra ninguém Mas vai embrasar nas pistas de Ornete e Minicem Pra mal, pra pontinho, aro 20 bem cromado O Porsche Cayenne novo é tanto solar espelhado Esquite é o do momento, claro não pode faltar É a bombeta da New Era, lupa 24K Camisa da Ed Hard, o oitão da seleção No pescoço aquele terço que é pra nossa proteção O puço é um Rolex, na orelha o Brutu No baile exala mesmo, o cheiro do Antio Antio Camarote tá lotado, já tá cheio de mulher Morenal e valorinha e a jabá se tu quiser A bebida aqui no baile, nós tá tendo de montão Me guiei por balantanes, várias daça com o xandão E no balde prateado, nós já tá com o Red Bull O litrão de Red Label, pro bom de ficar sussurro Recalcado se incomoda, com a condição da firma As alvinhas pagam um papo, os moleques intimida E quando nós vai pro shopping, nós quer levar a loja inteira De me dar, ficar diferente, quando saco a papoteira Perguntar que eu sou assaltante, que eu sou jogador Perguntar como que faz, pra andar com o outro O segredo disso tudo, é ter muito até em Deus Você enxerga seus defeitos, não vem procurar o meu Assim não leva a vida, gosto de tirar o lazer Vou sentar fã de verdade, com dinheiro e poder Recalcado fica puto, se é pouquinho passa mal Quando vem nós um destaque, lá na mídia nacional É nóis Paulo Amorim da Lança Funk SP Acesse no Youtube, confere e vem conhecer